MÚSICA 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 Outubro tinha sido um programa de sucesso que foi coordenar ele era o chefe geral do projeto O projeto do BEP era o Brasil Exploration Program, que não era só em Carajás, não era só na Amazônia, tinha alguma coisa no sul, nos Cagonatites, mas foi o que fez o sucesso maior, foi aqui. O negócio que mudou, que diferenciou, foi que o Tolbert, aqui tem que usar helicóptero, de avião e a peça, ia levar meses para chegar lá, para cobrir 120 quilômetros de picada a peça, ia levar, mudando acampamento, ia ter que abrir pista de avião para apoiar as equipes na frente. Na época eu jogava, abri uma pista de avião e jogava comida, em pequenos paraquedas, jogava comida lá na frente para as equipes pegarem comida. E o Tolbert na Amazônia, não, não, tem que usar helicóptero, inclusive porque nós temos clareiras aqui, acho que dá para pousar aqui. E aí mudou o esquema completamente. Um dos maiores geólogos de exploração que teve no Brasil, implantou a Doce Gel e várias outras empresas, aquele recém-formado, lá em Santarém. Aí conta aí essa história. Pois é, a gente chegou em princípio de 68, para trabalhar na Amazônia Regional, eu, o Roque, o Aladar, o Aladar Monar, era o geólogo, o chefe gaúcho nosso, e em Santarém. E nessa ocasião, no início, estava o Tolbert, que era o gerente-geral do Brasil, e tinha também um assessor do Tolbert, vindo lá dos Estados Unidos, o Ferreira. Era o Ferreira, mas era americano mesmo. Então, era uma noite em Santarém, no início dos trabalhos, estava recém-chegado na Medi-Jornal, não tinha mais de um mês. E naquela época, Santarém era... O Amapá, o Norte todo, eu tinha muito whisky, whisky escocês bom. Em Santarém, eu era diferente, a gente estava no hotel, a gente comeu bem, e tomou muito whisky. Aí o Aladar, o gaúcho, que também gostava de chugar um pouco, né? O Tobler, que também bebia legal, todo mundo bebia um pouco. Mas o Aladar e o Tobler estavam mais tocado, tocado. E lá, portanto, no final, antes de terminar, o Aladar já era duro. Então, o Aladar, eu me desculpo, mas ele, quando bebia bem, ele parecia que engoliu uma espada, porque ela durou, assim, de... A coluna dura, por exemplo, engoliu uma espada. Aí ele levantou o dedo para o Tobler, e falou assim, olha, Tobler, o rock pirata, precisam ganhar mais. A gente não tinha dois meses de companhia, assim, a gente estava começando a fazer o mesmo trabalho de câmbio lá em Santarém, pô. Aí o Tobler não aguentou, estourou. Um tapa na mesa que virou tudo, agora. Eu sei, pô. Vamos trabalhar primeiro, pô. E depois dá um reajuste. Aí foi o que aconteceu, pô. Mas é. O Aladar depois já não falou mais nada, foi dormido e todas as 10 horas, a gente não sabia falar mais nada, foi dobrando a costela, a coluna, como que engoliu uma espada. E a gente, recém-formado, pelo amor de Deus, tomara que o gringo não tenha ficado bravo, mas igual que a gente, pô, vamos trabalhar primeiro. E o Alon Ferreira, de Pittsburgh, descendo de português, não falava português, o Gini Tobler, que era o chefe do projeto, ele que bola o projeto, o piloto da Líder, e eu, Breno. Ferreira, Tobler, Tobler já falecido, Sayão Lobato, que era o consultor de helicóptero, o piloto e o Erastro, que era o jogador da equipe. Legenda Adriana Zanotto